Evangelhos, versos que compõem este capítulo número 3, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3, nós vamos ver a partir do versículo de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como o Moisés levantou as sementes do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por gentileza, queridos, vamos repetir o versículo que ora os irmãos acabaram de ler, no 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, queridos. Queridos, queridos, queridos,emanizione, que todo aquele que pereça, nós te louvamos, nós te atoramos e nós te dissemos, graça nos damos a te, seu Filho, pelo terceiro dia que o Senhor nos sucede, que estávamos participando dessa festa. Ó Deus, como é o mundo de hoje que nós já te louvamos, já te adoramos Para os índios que ora acabaram de ser entoados ao Senhor Por a Tua palavra que acabamos de ler ao Deus Senhor, intercedemos pelos pedidos de oração, Senhor, que os Teus filhos fizeram Ó Senhor, é uma série a visita da Tua filha A irmã e este também, Senhor Ó Deus, todos os pedidos de oração, Senhor, que os Teus filhos fizeram E se eles fizeram é porque os filhos não acreditam no Seu poder, no Seu milagre É o poder da oração, seja conosco para a Tua glória E marquem de Pai, Senhor, faça-se presente E manifeste sobre nós a Tua glória É o que modifica de Deus, amém Graças a Deus Que a Tua glória seja lá no nome do Senhor Queridos, nós temos aqui uma condenação Vamos aqui na medida do possível Procurar para nós estarmos atendendo, amém Graças a Deus Vamos começar a desejar o nosso irmão Daniel O irmão Daniel, o irmão Daniel, o irmão de São Tompão Já se faz presente E para o nosso irmão O nosso líder lá Estará louvando ao nome do Senhor E toda a igreja tem liberdade Tem abriu coração Para glorificar E exaltar o nome do Senhor Mesmo se faz presente O que é a pessoa E o irmão didúe Mostra, o irmão